Fala comigo, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Everton Santana e hoje aqui no meu canal eu vou falar sobre aumento de salário. Há umas duas semanas atrás eu fui questionado por uma pessoa que trabalha comigo muito querida, uma pessoa muito querida, que me perguntou, Everton, quando que um funcionário deve ganhar aumento na sua opinião? Grava um vídeo, fala sobre o tema e aqui está a minha resposta para essa minha amiga querida que trabalha comigo. Então, pessoal, assim, antes de começar a falar sobre aumento de salário, qual é o momento certo de dar aumento para o funcionário, claro, eu vou ilustrar, eu vou passar aqui a minha opinião sobre três ocasiões em que a gente tem sim que dar aumento para o funcionário, tá? Mas antes disso, fica aí até o final do vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like que eu vou chegar lá e eu vou passar para vocês a minha mensagem. Mas antes de começar a falar sobre aumento de salário, eu quero explicar algumas coisas sobre a nossa relação no trabalho, em relação ao nosso emprego, a forma como a gente interage ali com a empresa. Então, eu quero passar para vocês por que eu penso assim. Então, a gente precisa diferenciar uma coisa, uma situação, e eu sei que tem muito funcionário aqui de empresa de alimentação que me assiste, me acompanha também, é legal passar esse ponto de vista do dono para que saibam o que fazer para crescer, para ganhar mais, né? Então, é muito bacana poder falar disso aqui. Pessoal, então, eu quero que você entenda a diferença entre trabalho e emprego. Se você procurar no dicionário aí, trabalho, você vai ver que, obviamente, o trabalho, ele vem muito antes do emprego. Lá no início da nossa história, né, o trabalho, ele começou a ser exercido quando o homem passou a transformar a natureza em algo a seu favor e tal. E o que é o emprego? O emprego, ele é muito mais recente. O emprego, ele vem da época da Revolução Industrial, né, que começou lá na Europa, né, e no Brasil veio muito depois, né, a Revolução Industrial. Então, o emprego vem daí. O que é o emprego? O emprego é quando uma pessoa vende a sua força de trabalho para o empregador. Então, tem o emprego, tem o empregador, né? Quando você vende a sua força de trabalho para alguém e se você trabalha no Estado, se você fez um concurso público, você também é vendedor, você vende o seu trabalho, o seu tempo, a sua força, o seu conhecimento para alguém e você, em troca disso, recebe um salário. E muita gente hoje, é modismo até falar, né, muitos empresários comentam que hoje os funcionários, eles não querem trabalhar, eles querem emprego. Não que eu discorde disso, mas aqui eu vou colocar um pouquinho do meu ponto de vista. Entendido essa diferença, eu vou colocar aqui para vocês algumas questões importantes. Sabe aquele ditado? O que vem antes? O ovo ou a galinha, né? E gera uma discussão enorme. Mas tem uma questão que eu quero colocar aqui para vocês. O que é que vem antes? O empregador ou o empregado? Para para pensar um pouquinho aí, que eu já respondo. Quando eu faço essa questão, sempre tem alguém que fala para mim que, na verdade, sem o empregado, não tem empresa. Eu não estou falando nada disso aqui. Esse não é o contexto da história. Mas, como essa palavra emprego, ela vem dessa venda de um trabalho para alguém, se não tem esse alguém, não tem o trabalho, não tem o emprego. Então, é óbvio, no meu raciocínio, que quem vem primeiro, na verdade, quem é a galinha da história aí, para mim, é o empregador. Não sei se você concorda. Coloca nos comentários aí. Então, o empregador é a galinha dos ovos de ouro. E os ovos de ouro são os funcionários. É assim que eu vejo. Quem veio primeiro, veio o empregador. E, hoje, infelizmente, as coisas estão um pouquinho distorcidas. As leis trabalhistas, que tanta gente é contra e fala que não sei o quê, que tem muita lei, ou então que os trabalhadores estão querendo escravizar agora e estão querendo tirar as leis trabalhistas. E, no fundo, não é nada disso. Sempre vai ter gente querendo empregar e sempre vai ter trabalhador disposto a exercer um trabalho pelo salário, que hoje é muito baixo. E, infelizmente, a realidade do nosso país é que o funcionário, o empregado, ele ganha muito pouco. E a empresa paga muito, né? Então, por que eu coloquei essa questão para vocês, pessoal? Porque eu não vou entrar na questão da lei, porque a gente vai ficar aqui 20 horas e a gente não vai chegar à conclusão, a um acordo. Mas, de fato, as leis foram criadas nessa época da Revolução Industrial, as leis trabalhistas, e no Brasil não foi diferente. Elas foram criadas para proteger os trabalhadores da escravidão. De terem que trabalhar 20 horas, 16 horas, todos os dias, sem descanso semanal e tal, sem férias, sem décimo terceiro, no nosso caso aqui no Brasil. Então, as leis foram criadas com esse intuito, proteger o trabalhador de um trabalho escravo. E, pessoal, por que hoje o negócio está tão distorcido? Porque a Revolução Industrial já passou, tem mais de um século aqui no Brasil, do início. E hoje nós vivemos um outro momento, uma revolução digital. Olha o que vem acontecendo no mundo, através da conexão, da internet, da digitalização de tudo. Olha eu aqui digitalizado. Então, as relações mudaram, só que as leis permanecem as mesmas. E aí, a lei, ela passou a ter exatamente o efeito contrário do qual ela foi criada. Porque hoje a lei é que escraviza o trabalhador. Para para pensar comigo. A lei, ela foi criada para protegê-lo da escravidão. Só que hoje, alguém que trabalha numa empresa, exercendo a mesma função, há muitos anos, essa pessoa consegue crescer na carreira, ela consegue ganhar mais, né, dificilmente ela vai conseguir ganhar muito mais a ponto dela crescer, ter a sua própria empresa, né, poder ascender ali, decolar na carreira e ter mais sucesso, tal, ser mais bem-sucedido. Na mesma função, dificilmente isso vai acontecer. Na verdade, isso não vai acontecer. E por que que ela não pode mudar de função? Porque a lei não permite. Por que que ela não pode ganhar mais? Porque a lei não permite. Então, pessoal, se tem alguém que não deixa o funcionário ganhar mais, é essa lei, as leis trabalhistas, que no Brasil, elas ainda imperam ali sobre o nosso trabalho, né, sobre a nossa dinâmica de contratar, demitir. Então, as leis, na verdade, elas serviam para proteger e hoje elas servem para amarrar o funcionário e fazer com que ele não cresça de fato, de verdade. Então, muita gente me pergunta, então, Everton, quando que eu devo dar aumento para o meu funcionário? Eu já respondi aqui para você que a lei não permite, né? Se você é um balconista, se você é um garçom, se você é um caixa de qualquer empresa no Brasil, a lei não permite que você tenha aumento. Se você ganhar 100 reais a mais de salário, todos os seus colegas que atuam na mesma função que a sua, eles devem, por lei, ganhar o mesmo aumento. Você acha que é justo, né, alguém que trabalha de uma forma muito pior do que a sua ganhar o mesmo que você? Né, então, eu acho que hoje um dos motivos, assim, um dos fatores que atrapalham, né, o crescimento profissional de qualquer empregado, na verdade, é... são essas leis. Então, pessoal, quando a gente não consegue, a gente tem essa limitação, aí a gente começa a ter que usar outras coisas, né, algumas artimanhas ali, para não agir fora da lei e beneficiar aqueles funcionários que merecem de fato. Então, Everton, quando que você não dá aumento para ninguém porque a lei não permite? Olha, a lei, infelizmente, ela não permite mesmo, né? Então, o que nós fazemos, nós fazemos... Nós temos algumas formas, então a gente muda a função, a gente tem que fazer um cambalacho aí para poder, de fato, pagar mais para quem merece. Mas até agora, enrolei, enrolei, enrolei e não falei quais são os motivos que me fazem dar aumento para funcionário. Então, eu vou elencar alguns aqui. Eu já fiz um vídeo, um dos vídeos atrás, se você não assistiu, assista aí, sobre como crescer na sua carreira. Então, eu falei até, citei um exemplo do Rogério Senne, ex-goleiro de São Paulo, hoje técnico, né, de futebol, que ele trabalhava meia hora a mais por dia, né, e esses 30 minutos a mais o tornou o melhor... O melhor não, né? Aí, cada um vai avaliar. Mas tornou o Rogério Senne o maior goleador, o maior goleiro goleador da história do futebol moderno, né? Moderno não, de toda a história do futebol. Porque ele trabalhava 30 minutos a mais. Então, ele conquistou muita coisa por esses 30 minutos. Ele começou a bater falta por isso, né, que foi um toque de um gestor, de um líder que ele tinha, que era o técnico dele na época. Então, primeira ocasião que me faz pagar mais para um funcionário. Quando ele trabalha, né, lembra que o emprego vem de vender a sua força de trabalho? Então, quando você vende muito mais força de trabalho, muito mais tempo do que você é pago para ter aquele salário, aí sim, é justo você pagar mais para esse funcionário. É assim que eu acho também. Quando eu vejo que tem funcionário que ele fica uma hora a mais todo dia, ou 30 minutos, ou 20 minutos, ele não se importa com o horário, ele está totalmente focado com a empresa. Esse cara tem que ganhar mais. Então, pode ser até que ele seja limitado e tal, mas ele não pode ganhar o mesmo que os outros. E aí, nós como gestores precisamos avaliar isso. Tem muita gente trabalhando muito mais do que os outros da mesma função e muitas empresas não reconhecem. Eu posso não reconhecer, mas se eu não reconhecer, eu tenho certeza que alguma empresa lá fora vai fazer isso. Então, se você está trabalhando comigo e não está sendo reconhecido, se você está trabalhando com qualquer pessoa e não está sendo reconhecido, saiba que a sua hora vai chegar mais cedo ou mais tarde. Não deixe isso te desanimar. Isso não pode te desanimar. Então, primeiro ponto, você tem que trabalhar muito mais do que os seus colegas que fazem a mesma função. Porque pensa bem, Ah, mas eu atendo bem, eu respeito todas as regras, eu faço o que tem que fazer, eu como no horário, eu trabalho sempre disposto, sempre alegre. Legal, essa é a sua obrigação. Então, quando muita gente vem me questionar, por que você não me dá aumento? Pô, eu trabalho assim, assado. Na minha cabeça, a primeira coisa que vem, espera aí, ela está trabalhando dentro do mesmo horário, ela é paga para trabalhar aquelas oito horas ali, ela não fica cinco minutos, dez minutos a mais, ela já está indo embora, ela quer ganhar aumento pelo mesmo trabalho, então tem que ter alguma justificativa, né, para você dar aumento para essa pessoa. Então, em primeiro lugar é isso, a pessoa tem que trabalhar mais. Em segundo lugar, né, uma segunda ocasião que me faz dar um aumento de salário para o funcionário. quando o funcionário consegue, ele sabe se relacionar muito bem com toda a equipe, porque hoje um dos grandes déficits que as empresas têm é no relacionamento interpessoal. Quando você encontra um grande problema de equipe, você também vai encontrar uma grande falha nas relações pessoais dos funcionários. Então, pessoas que sabem lidar, sabem conciliar conflitos e que não ficam batendo no peito, é, eu estou aqui para defender a causa do fulano, que não sei o quê, que eu vou no sindicato, pessoal, vamos acordar para a vida? Você está trabalhando em uma empresa, vamos lembrar daquilo? Você está trabalhando para o empregador, sem o empregador não ter emprego, e aí você começa a prejudicar ele, falando que você vai até tal lugar porque você acha que ele está pagando errado, e aí você contamina todo mundo. O que vai resultar isso? Vai resultar na sua demissão mais cedo ou mais tarde da empresa. Então, saber se relacionar com a sua equipe é um ponto muito forte. Só com a equipe, não. E, claro, com os clientes, pessoal, não é com o dono. O maior erro que os funcionários cometem, assim que cometeram comigo a minha vida inteira profissional, é quando eles queriam me agradar mais do que os clientes. Então, tem gente que hoje, como eu não fico presencialmente nas padarias o tempo inteiro, muita gente fala assim, Ah, Everton, vê lá nas câmeras, eu não estou trabalhando. Olha nas câmeras, ele acha que eu... Ele pensa que como eu não estou lá, eu fico lá, eu acho que eu estou em casa, eu estou dormindo lá, eu estou tomando banho, eu estou nas câmeras lá para ver se eles estão trabalhando. Pessoal, eu não trabalho assim. Então, não é o olhar nas câmeras. Então, quem pensa isso não sabe de nada. A gente tem formas de saber. Nós temos pessoas ali, clientes que vão até a loja, que nos respondem, falam, Olha, eu fui lá, fui super bem atendido pela pessoa tal, você tem uma caixa maravilhosa, você tem uma atendente show, o seu gerente é espetacular, e o contrário nós também escutamos. Claro, a gente tem que dar a devida importância para quem merece, para quem tem credibilidade. Não é qualquer um que chega falando mal do seu funcionário que você vai acreditar. Mas a gente sabe, por experiência, quando um cliente chega, sabe aquele funcionário que você nem está na sua loja e aí, de repente, um cliente fora do ambiente de trabalho chega e fala para você, meu, você tem um funcionário lá, o fulano de tal, esse cara é muito bom. Aquilo entra no meu ouvido e fica lá. Nossa, que legal. Alguém falou bem do funcionário. Daqui a pouco, em outro círculo de amigos, em outro ambiente, fora da minha empresa, eu escuto de novo alguém falar, meu, fui na sua padaria e aquele fulano, e aí você fala assim, nossa, duas pessoas de fora que nem se conhecem, são pessoas que são clientes, não são amigos, não são parentes do funcionário, duas pessoas diferentes falaram para mim, fora da minha padaria, que é que vão na minha empresa por conta daquele atendimento daquela pessoa. E aí, daqui a pouco, uma terceira pessoa chega até você. Pessoal, você percebe que quem dá aumento não é o dono? Pouco importa a minha opinião, importa a opinião do cliente, importa a opinião da equipe, porque é um grande erro a gente dar aumento para uma pessoa e a equipe ficar revoltada. Quando a equipe fica revoltada, é porque a equipe não reconheceu que aquela pessoa merecia aumento. E se ela não reconheceu, é um grande erro da gente também. Então, quando a gente dá aumento e a gente fala assim, nossa, por que eu dei o aumento para essa pessoa e ela regrediu? Porque ela não era merecedora daquele aumento. E às vezes a própria equipe mostra isso. porque quando a pessoa é digna de aumento, a equipe tira o chapéu e fala, meu, esse cara ganha mais que eu. Ele está na mesma função que eu, mas ele ganha mais porque, de fato, esse cara merece. Então, isso nos deixa ali, nós como donos, numa situação que eu avalio, que eu falo, gente, não dá para não dar aumento para essa pessoa. O dia que eu quiser valorizar alguém, eu vou ter que valorizar essa pessoa. Ela sabe se relacionar com um funcionário, com um cliente e ela entende a relação que ela tem que ter com o dono. O dono não é um cliente. Ela tem que atender todo mundo ali, independente se o dono está no local ou não. Então, um erro que eu vejo que fica muito claro é quando esse funcionário, a sua ausência, a ausência dele não é percebida pelo cliente e nem pela equipe. Sabe aquele funcionário que, quando falta ou quando está de folga, ninguém sente a falta dele e fala, nossa, nem sabia que você não veio. Esse funcionário nunca vai merecer aumento. Agora, quando ele não vem e aí a sua equipe inteira tem problema e fala, nossa, foi uma loucura, fulano falou que fulano não veio e aí desestabilizou tudo. Esse cara é importante, esse cara fica na nossa cabeça ali de dono. Meu, esse cara é importante, é importante. O dia que alguém precisa ser reconhecido, você vai lá e aumenta o salário dele. E o terceiro ponto aqui que eu quero falar para você é o seguinte. Então, em primeiro lugar, falei que o funcionário hoje, a dificuldade que nós temos é essa, ele tem que vender mais tempo. Na verdade, ele tem que trabalhar mais tempo do que devia para que aí você enxergue que tem um gap ali e aí ele merece ganhar mais. Olha como é ruim isso. Olha como eu falei para você que a lei acabou escravizando o funcionário porque ela não permite o funcionário trabalhar mais. Então, é como se ele estivesse virando escravo, mas ele está querendo crescer. Então, a lei segura e bloqueia ele. Então, já que nós temos esse fator que eu falei que o funcionário tem que trabalhar mais tempo porque para exercer a mesma função operacional, ele só vai ganhar mais se ele dedicar mais tempo àquela função. Mas tem uma terceira ocasião em que o funcionário merece aumento que eu vou falar aqui que ela vai meio que para quebrar esse lance dele ter que trabalhar mais, que é quando o funcionário ele busca conhecimento fora da empresa, ele investe recurso próprio, ele não pede dinheiro na empresa para fazer um curso. Ele pega dinheiro do bolso dele e vai fazer um curso, ele vai fazer um treinamento, ele vai viajar, ele sai da empresa e começa a comprar... Olha, eu tenho um funcionário que sai da minha padaria, ele volta com uma embalagem e fala Everton, eu vi isso daqui em tal lugar, achei linda. Compre essa embalagem aqui para colocar o nosso panetone, para colocar o nosso pão francês. Olha que embalagem linda. Pessoal, ele estava fora do ambiente de trabalho, mas você percebe que ele estava trabalhando, então ele estava trabalhando mais já, né? Então hoje, eu falo que o conhecimento ele nunca foi tão valorizado quanto está sendo hoje, quanto deveria ser, né? Porque a pessoa que investe tempo dela e recurso fora da empresa, ela já enxergou que ela só consegue crescer sem ter que dar mais tempo para a empresa se ela trouxer para a empresa mais o quê? mais conhecimento. Ela vai aplicar dentro da empresa um livro que ela leu, uma palestra que ela foi e ela conversa com os colegas, ela fala, gente, eu escutei isso lá, eu aprendi tal coisa, vamos mudar isso aqui, vamos mudar nosso comportamento, vamos oferecer mais para a empresa, né? Essa pessoa, ela começa a contagiar todos para o bem. Então, esse funcionário hoje do conhecimento, e aqui eu falo para confeiteiro, para padeiro, para pizzaiolo, tem gente que se acomoda e fica ali esperando o patrão, ah, se o patrão, se o Everton pagar o curso, eu vou fazer o curso em tal lugar, ah, se o Everton patrocinar a minha ida à feira, eu vou lá na feira. Meu, esse cara, ele não vai longe, ele não vai, ele não quer aumento, ele quer um patrocínio, é totalmente diferente. Eu sei o quanto que o conhecimento é importante, então, eu gasto muito dinheiro investindo em quem? em mim, em treinamento, em curso, em palestra, em viagem, por quê? Faculdade que eu já fiz, porque eu sei que esse conhecimento vai fazer, se eu aplicar esse conhecimento, eu vou ter muito mais retorno. Então, quando o funcionário investe em conhecimento, aí sim, vale muito a pena você aumentar o salário dele, porque manter ele na empresa vai fazer muito bem para você. Então, vou recapitular, que eu falei muito aqui, o vídeo já está longo, pessoal, mas três coisas que me fazem dar aumento para o funcionário, que é quando ele trabalha mais tempo, sem ficar ali querendo, ah, me paga 10 minutos, ah, cadê meu adicional, não sei do que, isso e aquilo, esse cara, ele está mostrando que ele está ali, ele é águia, ele vai voar, ele vai voar. Então, esse cara merece aumento. Outro ponto, que eu falei, é quando ele sabe se relacionar muito bem, isso hoje tem um valor muito grande, e quando ele faz falta para o cliente, para o funcionário, para o dono, quando a ausência dele na sua folga é percebida, esse cara realmente está fazendo a diferença na empresa, ele merece aumento. E terceiro ponto, é aquele funcionário que busca conhecimento fora, ele também está dedicando tempo a mais, porque fora, quando ele deveria descansar pela lei, ele deveria ter qualidade de vida, ele ia ter que descansar e ficar lá dormindo, e tantas horas de repouso, mas ele resolveu deixar a lei de lado, e buscar conhecimento, e trazer para a empresa, esse cara também merece aumento. Então, aqui eu falei, quando que eu dou aumento para o funcionário, e pode ter certeza que eu pratico muito isso, porque muita gente, quando vem pedir aumento para mim, eu já penso assim, espera aí, ele trabalha ao mesmo tempo que todo mundo, se eu der aumento para ele, eu vou ter que dar aumento para 10, que fazem a mesma função que ele, por que eu vou dar aumento para ele? Ele não me traz argumento, ele só traz o que? A necessidade, ah, eu preciso, porque a minha filha, não sei o que, o meu marido está desempregado, em casa eu estou devendo aluguel, e ele não percebe que falar isso é pior, por que? A pessoa que está passando por um problema financeiro, muitas vezes, se você der um aumento para ela, ela vai aumentar o problema financeiro, ela, se ela não tiver uma educação financeira, quanto mais ela ganhar, mais ela vai se endividar, e vai ser muito pior para todo mundo, aliás, os bancos, eles não contratam pessoas que têm dívidas, justamente por isso, porque quanto mais enroscada financeiramente ela é, se você aumentar o salário dela, o enrosco vai ser maior, e você vai piorar a vida dela. Então, já falei muito pessoal, vou fazer mais vídeos sobre o tema, prometo, porque eu gosto muito de falar sobre isso, sobre como dar um aumento para funcionar, mas eis aqui a minha opinião, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, coloque comentário, e até o próximo vídeo, boa noite. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri